No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. E hoje o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou o balanço de trabalhadores em condições análogas à escravidão resgatados em 2012. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilei. O balanço divulgado hoje mostra que no ano passado foram resgatados 2.849 trabalhadores em situação análoga à escravidão em todo o país. Esse número é cerca de 15% maior do que o do ano anterior. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, isso é resultado de um maior planejamento das ações, de uma melhor triagem das denúncias, e também porque foram fiscalizadas áreas, principalmente nas áreas urbanas, que antes não eram inspecionadas. Foram pagos quase 10 milhões de reais em verbas recisórias a esses trabalhadores. Foram quase 4 mil autos de infração. O estado que teve o maior número de trabalhadores em situação análoga à escravidão em 2012 foi o estado do Pará. Lá foram 74 ações de fiscalização com 563 trabalhadores resgatados. As denúncias de trabalho análogo à escravidão podem ser feitas ao Ministério Público, à Polícia Federal, à Comissão Pastoral da Terra, às unidades do Ministério do Trabalho e Emprego nos estados e também por telefone pelo Disque 100.